E aí Agora sim, mano É, é Motorola Freev jogos online Nossa, tem Minecraft Calma, tá carregando, tá instalando o cavalo de noia aqui no PC É isso, mano É isso Meu Deus, é igual ao Minecraft, mano Ô, meu Deus, como é que você para? Ô, meu Deus, eu joguei pra fora o inventário Como é que você para? Não é igual no Minecraft normal Espaço? Ah, é o espaço mesmo Toma Posse, quebra madeira com picareta Opa 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 Eu vou jogar um pouquinho desse mind aqui, mano Achei da hora, tá ligado? Achei da hora, achei da hora Vou jogar um pouquinho nele Vamos fazer nossa jornada aqui um pouquinho Mano, ele é igual ao mind normal mesmo Tá, não tão, né? Opa Mano, pior que é bom, mano É bom mesmo pra navegador, essa porra Essa porra é pra navegador, mano Foda que, tipo, os comandos é um pouquinho diferente do PC Então, às vezes, a gente se confunde um pouco Mas já temos uma caminha aqui pra não dormir, né, pá? Né? Ó, rapaziada Um sim E o Steve dá uma espadada nesse aldeão Só um sim no chat E se tiver, o Steve é um... Mano, o maluco, o maluco é chato Toma Toma, porquinho Quebrar a terra com... Com picareta Foda-se Foda-se O Steve cansou de viver Não existe lava nesse mine Oh, meu Deus Aqui não tem luz também Oh, meu Deus Não vou falar, não Não existe lava, mano O Steve não virou sad boy, não A porra A porra A porra A porra Pulsão 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 Pulsão